Posso mostrar o exemplo lá, só que está em release candidate sem documentação. Eu achei uma documentação bem, assim, vasculhando as profundezas do repo, para não falar profundezas do inferno. Renato, vou deixar você aqui, vou pegar uma água ali, tá bom? Tá bom, beleza. Pessoal, como o assunto é Revit MQ, eu estava até comentando com o Luiz, eu dei uma pesquisada esses dias e encontrei uma biblioteca do próprio time do Revit MQ, para que a gente faça instrumentação com OpenTelemetry. Só que essa biblioteca, pessoal, embora ela conste como release candidate, ela ainda não está totalmente pronta, tanto que você sequer encontra uma documentação decente para essa biblioteca. Mas eu resolvi testar, ontem à noite eu testei em cima do que eu achei de documentação, que era você pegar um producer, esse producer vai, manda mensagens para uma fila, e daí eu consegui, em cima disso, capturar a comunicação com o Revit MQ e deixar isso num trace. Vocês estão acostumados a acompanhar, eu já falei bastante sobre Jaeger aqui no canal, inclusive, depois eu vou até adaptar esse exemplo aí para usar o Jaeger, quando tiver mais madura a biblioteca, mas eu decidi, pelo menos para mostrar toda uma integração aí entre a Stack e a Grafana, utilizar o Lock e ao invés de usar o Jaeger, usar o Grafana a tempo, que é uma solução de traces do próprio Grafana. Para saber, pessoal, quem de vocês utiliza o Grafana? Eu sei que o Luiz, por exemplo, usa bastante, ele entrando aí, ele até comenta alguma coisa. Eu sei que o Wagner usa, porque o Wagner já perguntou várias vezes aí durante lives, né? Respondam aí, pessoal? Hoje eu não estou no canal do Ezra na Prática, agora que eu percebi. Vou colocar o Microsoft, o canal do .NET aqui. Beleza. Respondam aí, pessoal, quem está acompanhando aí, só para a gente saber, né? É, o Carlos Henrique aí está sempre nas lives aí. Bom gosto para a camisa, hein, Carlos? Brincadeira, hein, pessoal? Eu sempre faço essa piada, não fiz por mal. Mas, enfim, a gente... Assim, o Grafana é muito utilizado nas empresas, e a gente já comentou em outras lives, né? Por que usar o Grafana? Mesmo que você seja um desenvolvedor, você tem conexão com quase todo tipo de solução de monitoramento, integração com N tecnologias, e você tem tudo isso numa visualização unificada, né? Então, vale muito a pena. Hoje, coincidentemente, né? Eu falei aí sobre a parte de cortes aqui do canal, eu subi um exemplo, né? Que eu fui fazendo e testando, né? Eu lembro que o Wagner estava, inclusive, na live, ele deu até dicas, né? Durante a live, né? A gente fez totalmente no modo freestyle, né? Mas foi esse vídeo aqui, pessoal, vou até mandar aí para vocês, eu acho que deve ser útil aí para vocês aí, eventualmente, né? Mostrando aí o uso do Grafana aí com o Jäger integrado e usando o lock, né? Para logs. Aí até o Paulo Barbosa perguntou, o Grafana é tipo o LK? Na verdade, eu diria que o Grafana, ele está próximo, bem próximo aí do Kibana. Mas o Grafana tem também a parte de alertas, né? Que você pode estar configurando. Luiz, eu sei que quando o Luiz vai fazer alguma apresentação mais elaborada de Habit, você sempre usa o Grafana, né? Aqueles dashboards que você mostra, né? A quantidade de dashboards que tem no Grafana, você fica bobo, né? Isso é muito absurdo, né? E a grande sacada do Grafana é a possibilidade de conectar a múltiplos data sources que não só o data source do Elastic ou do próprio lock, né? Eu conecto, por exemplo, para fazer demonstração de comportamento assíncrono, que é uma coisa que confunde a cabeça, eu uso muito para conectar no próprio... De repente, tem conexão com o banco. Puts, eu trabalho com o Azuri, né? Como que o Grafana faz para integrar com o Azuri? Tem uma versão gerenciada do Grafana, mas de repente, se você não está no Grafana, né? Tem até pessoas aí que eu sei que já utilizaram. Acabei fazendo um tutorial no GitHub, eu preciso mostrar um passo a passo aí numa live de Azuri. Vamos ver se esse fim de semana finalmente faz, né? Mas até mais cedo aí o Gessé estava acompanhando, o Gessé Silva, né? Eu troquei ideia com ele esses dias e tal. Eu sei que ele até acabou utilizando esse tutorial. Então, vou até mandar aí para vocês, pessoal. Se você não está no Azuri, mas precisa conectar no Azuri, esse tutorial, ele está focado aí no Azure API Management, mas é o mesmo tipo de procedimento aí com outros serviços do Azuri que você eventualmente precise monitorar. O que é interessante aí é que você vai ter que mexer um pouco com o Microsoft entra e com uma coisa que eu sei que o Luiz adora para caramba, o GFPI, hein, Luiz? Dá vontade de chorar de ver esse negócio, hein? Cara, o GFPI, assim, dá para fazer muita coisa, mas você ora sofre com documentação, ora sofre com a inexistência de endpoints para fazer algumas coisas, né? Então, eu posso dizer que eu já sofri de várias maneiras com ele. Mas, enfim. Está aí, pessoal. Eu acabei fazendo o tutorial passo a passo, os prints e tal. Eu fiz manualmente, mas, claro, dá para você criar uma automação aí usando a linha de comando do Azuri. Mas dá para usar esse tutorial. Não sei se o G7 está ainda aí. Se ele estiver aí. O G7 disse que funcionou bem o tutorial para ele. Então, eu vou na fé aí que o que ele falou é válido. Mas, enfim, pessoal. Como eu estava comentando, o exemplo que eu fiz, eu poderia estar usando o Jaeger, eu acabei usando o Grafana há tempo, porque daí dá para você fazer uma integração com o lock, né? Tipo, você está vendo um 3, se você clica numa atividade, num spam, né? Ele abre para você os logs daquela atividade. A única coisa que eu notei, né? Dessa biblioteca do pessoal do RabbitMQ para OpenTelemetry é que tem pouquíssimo download, né? Duzentos e pouco, né? Nem sei se chegou a trezentos, né? E tem pouquíssima documentação também, né? Na verdade, eu achei um readme perdido numa pasta do projeto e daí eu ajustei isso. Funcionou para enviar mensagens, fazer o tracking disso, mas para consumir mensagens, eu tentei fazer algumas coisas. Não sei se eu configurei alguma coisa errada. Pode ser que eu tenha configurado, que eu fiquei tentando aí enquanto o Luiz apresentava e respondia, né? Mas, eventualmente, vai sair versões novas muito em breve e daí eu quero ver se eu até integro aí com o exemplo da biblioteca que o Luiz fez para a RabbitMQ. Inclusive, a sua biblioteca, a gente subiu uma aplicação numa live, né, Luiz? E mostrou ela escalando no Kubernetes usando o Keda, né? Isso aí. A grande preocupação ao redor daquela live criada é que você respeite o RabbitMQ, tá? Uma das coisas muito comuns quando você vai trabalhar com libraries das mais variadas usando o RabbitMQ é que você queira forçar a barra privilegiando o .NET, cagando para o Rabbit. E vai dar muito errado. Vocês viram ali que tem padrões que envolvem fila não exclusiva, fila exclusiva. Não há uma coisa certa ou errada que você possa escolher um jeito só e não precisa se preocupar. Você tem um monte de decisão para tomar. E é essa a importância de se entender e se usar libraries que respeitem isso. Quem mais respeita isso, tá? Você tem uma certa dificuldade com o Mest Transit, mas você precisa configurar e você tem trabalho de configuração. E também a parte advanced do EasyNetQ. A parte normal do EasyNetQ é a bosta. A parte advanced você tem como configurar tudo bonitinho, tá? Eu já produzi até conteúdo sobre o Mest Transit, mas sei lá, né? Mensageria normalmente e eventos você faz pensando em performance, né? E como você sempre fala, né? Você colocar uma abstração por cima, muito provavelmente você vai ter uma perda de performance, você vai ficar limitado com algumas opções, não vai conseguir, de repente, fazer uma configuração que uma versão mais nova da biblioteca nativa oferece, né? Então tem tudo isso, né, Luiz? Oi? Que bom, certeza. Pra mim é importante você... É porque mensageria, se você faz de novo fora, se você pensa, eu não quero botar mensagem na frente, está na frente da fila, isso é tão pobre, é como você pensar numa tabela com arquivo texto. Não vou usar SQL, vou gravar em arquivo texto. Pois é. Pessoal, eu vou mandar o exemplo aí pra vocês. O exemplo é uma API que gera uma mensagem pra uma fila do Rabbit. Eu subi um ambiente simples aí, eu peguei, na verdade, esse ambiente do site do Grafana, e daí eu dei uma adaptada, mas basicamente eu coloquei o link de qual repo que é, então dá pra vocês usarem aí tranquilamente. Então vai ter o Grafana pra visualização, vai ter o lock pra logs, e vai ter o tempo pra 3. Não sei se o Luiz já usou aí o Grafana a tempo, se já testou. Tô na saga agora, minha missão agora, é a mais crítica de todas, é stack LGTN no Kubernetes. Quer dizer, não pra teste, tá? Produção, tá? É, eu acho, assim, eu vejo, eu pego até mesmo por solução de teste, né? Você não vê tanto se falar hoje em dia de DJ Meter e o pessoal falando do K6, que é um projeto do Grafana também, né? Então, isso aí. Ó, pessoal, tá aí. Ô, Luiz, você deveria pegar o repo lá do, da extensão de RabbitMQ do K6, viu? Você é a pessoa ideal no mundo pra cuidar disso. Uhum. Tá bom. Tá em gol, tá em gol. Caralho, sacanagem, vou fazer dotnet. É, aí ferrou, né? Mas dá pra, de repente, criar alguma ferramenta em dotnet, hein? Ó, pessoal, tá o exemplo aí. Se quem puder dar um star aí, eu agradeço. Tá aí o tutorialzinho aí pra integrar fora do Azure, o Grafana com o Azure, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou deixar a tela cheia, até porque fica, acho que até mais fácil aí pra galera visualizar. Porque vai ter um dashboard do lado do outro e tal, né? Tá bem simples, eu quero evoluir isso daí, usando, inclusive, a biblioteca, né? Que o Luiz criou. Deixa eu colocar aqui, tá lá cheio aqui. Não, beleza. Então, tá aqui, pessoal. Tá aqui o tutorial que eu falei, então, até fiz um desenho aqui do que eu precisava integrar. Foi uma POC, né? Então, eu rodei o Grafana de um container, né? Provavelmente você faria isso no Grafana Cloud ou até mesmo em outra nuvem. De repente, você tem uma coisa na AWS, mas precisa ter um Grafana lá na AWS, você precisa ver isso que vem aí do Azure, né? Então, basicamente, o que acaba acontecendo, né? O Grafana vai ler coisas do Application Insights, do Log Analytics e do Azure Monitor, que, na verdade, é a soma desses dois aqui. Você vai ter uma app registration, vai ter que dar permissões específicas e maravilha, né? Daí, aqui, eu coloco, né? Olha, quando você cria a app registration, eu não sei se o Luiz se pergunta, mas eu me pergunto sempre, né? Tudo que você cria de app registration no Entra, no antigo Azure AD e no Azure AD B2C, você tem que marcar essas duas flags. Então, por que ter essas duas flags, né, Luiz? Curioso. É para você saber, cara. É para você saber que isso existe. Você percebe justamente a primeira vez que não funciona. Não, tudo bem, mas vamos lá. Tem até a ver com o fluxo que você vai usar, porque você pode usar sem fluxo. Você acaba usando os dois, né? Access Token e ID Tokens, né? Depender, num caso muito específico, pode ser que você só trate a ID Token, de repente, um login de tela, né? Mas, enfim. Posso contar a gambiarra? Conte, ué. Vai que eu preciso fazer essa gambiarra um dia, né? C++ não tem client. C++ não tem client pro Entra. Você teve que fazer tudo via chamada em IPRest, né? Bota um proxy na frente, vai vendo todos os requests de uma aplicação normal e mimetiza isso, né? Replica isso numa cena de mágica. Sim, é. Quer dizer, qual é o problema? Vai dar merda um dia. Sabemos que, o dia que mudar, a gente não vai receber update nenhum. É. Ainda não mudou, tanto que você pega muita coisa, o nome tá como Azure AD, né? Mas um dia vai mudar. O dia que mudar, sente e chora, né? Vai parar um monte de coisa, né? E qual é a sacada? No mesmo projeto, você deixa o projeto .NET pra ele quebrar. Então, quando quebrar no .NET, você tem certeza que tá na hora de mudar também a implantação, entendeu? Sim. Aí você acerta no .NET e refaz o trabalho de corno de instrumentar o fluxo. Show de bola. Pessoal, aqui estão as permissões, então, eu coloquei aqui uma série de permissões. Pelo que eu me lembro, o que vem aqui de permissão default é essa offline access e essa OpenID, né? Que a gente até pegou e marcou aqueles flags lá e acabou configurando isso. Mas, você precisa adicionar aqui essas outras permissões, você precisa dar o data read aqui do log analytics e precisa colocar aqui também o user impersonation, né? Porque você vai tá fora do azul e simulando aí um usuário, então, foi necessário fazer isso. Como que você descobriu isso? Algumas coisas estavam em documentação, outras coisas estavam em momentos de desespero que alguém comentou nas entrelinhas lá no Stack Overflow. Então, chat GPT não conseguiu trazer tudo isso, não. Teve que ler documentação e pesquisar, beleza? E daí, a gente tem aqui também aonde fica o seu recurso, né? Você vai precisar dar essas permissões aqui, essas roles, na verdade, né? Monitoring Reader, que tá aqui da Fana Local Container e o Reader aqui, né? Isso da Fana Local Container é a App Registration aí que eu acabei criando. Beleza, pessoal? Então, foi um negócio aí que eu quebrei a cara, mas depois vocês podem ver aqui que consegui acessar aqui o glorioso API Management usando aqui um dashboard que o próprio time do Azure disponibilizou gratuitamente, né? Mas, enfim, eu ainda vou fazer o passo a passo, passo a passo disso daqui envolvendo o Entra ou o B2C, a chance de dar erro é enorme, né, Luiz? Concorda? Mas farei um dia. O que eu acho legal, imagina embaixo desse gráfico aí de linha, você botar um gráfico de vendas, sabe? Do tipo, um acumulado de vendas pra você conseguir contrastar exceptions, requests e vendas? Isso dá um indicador de negócio muito louco, gente. Porque daí você consegue de repente, né, como você falou, putz, tem duas horas de indisponibilidade, você vai ter o gráfico lá, se um diretor ver esse gráfico, cabeças vão rolar, hein, Luiz? Não, a função desse gráfico é ser proativo. Se você ver... Eu falei brincando, a ideia, na verdade, assim, o monitoramento o pessoal tem muito o preconceito, né, que monitoramento é pra pegar a cagada, né? Mas monitoramento é uma oportunidade pra ganhar dinheiro também, né? Mas você... O que você vai errar é batata. É certo que vai errar. A Microsoft erra, a Amazon erra, a Google erra, né? A sacada é não deixar esse erro perdurar muito tempo. Quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você resolve. Sim. Mas, enfim, pessoal. Ó, título interessante. Não sei se o Luiz já viu, né? Tava... Às vezes você vai fuçar com alguma coisa, vem aquela... Excelente. Aquela capacidade de pesquisar coisas inúteis, né? Então, o pessoal já fez dashboard aí de day trade pro Gafana. Dá pra vocês rodarem isso num... num container mesmo. Já fizeram aí dashboard pra cotação de Bitcoin. Então, tem coisas interessantes aí que dá pra você usar pra outras finalidades no seu dia a dia. Não sei se sabia disso, Luiz. Sabia não. Eu, no meu exemplo lá, eu criei a tabela pra ter métrica e dessa tabela eu produzo os gráficos de comportamento. Sim. Eu não sei toda amarração que tem, porque muito provavelmente isso vem de alguma API, né? Não sei que volume que essa API aguenta ou se os caras eventualmente vendem essa API como um serviço, né? Mas eu vi que a galera já fez umas coisas aí no Defana. Então, dá pra explorar aí isso também. É bem interessante. É a questão de você ter uma fonte de dados e fazer as coisas, né? Beleza. Daí, pessoal, a gente tem o repo aqui. Esse repo aqui vai ter o Docker Compose com alguns arquivos aqui. Ah, você fez isso? Não. Eu peguei isso pronto do site do Defana. Eu só dei uma arrumada aqui no código. Beleza? E aqui tá a API. Vamos pegar o Docker Compose, pessoal. Eu vou abrir ele aqui e daí a gente roda, né? Ele vai criar uma pasta do Grafana Tempo, que é um volume, né? Pra manter aí coisas de estado do Grafana Tempo. Mas, basicamente, a gente vai ter aqui um script pra inicializar aqui a base do post. Então, vou tá gravando informações daquela tabela de contagem. Aí, vou dar um overview bem rápido aqui, pessoal. Ele vai criar aqui um primeiro container do Grafana Tempo pra fazer inicialização aqui do volume. Então, eu peguei isso do próprio pessoal do Grafana. Na sequência, esse daqui o container que vai ficar rodando todo o tempo, né? Notem aqui que tem algumas coisas bem específicas. Aqui a porta, né? que é usada pra se comunicar com o Grafana Tempo é 3200. Por que o nome Tempo? Porque é uma análise temporal e em latim o termo pra Tempo é Tempo mesmo. Então, acho que eles usaram isso. Enfim. E aqui as portas do OpenTelemetry, né? Se você usar aí uma versão mais nova de OpenTelemetry com um runtime aí mais novo de .NET, ele já vai estar na 4317 usando o GRPC. Se pegar uma aplicação legada, muito provavelmente você vai trabalhar aí com a porta 4318. Aí tinha aqui as portas do Jaeger e do Zipkin. Eu deixei comentado porque eu não vou utilizar isso, mas daria pra vocês ah, eu quero usar o Jaeger aqui dá pra adaptar aqui, claro, né? Descomentar essa porta. Ele vai ter aqui o OpenTelemetry Collector, né? Então, eu não mudei na minha aplicação, eu deixei o comportamento default, então ele vai estar direcionando isso pra porta 4317. Mas você pode fazer configurações aqui no OpenTelemetry, né? Eu coloquei aqui, olha, pra usar o tempo com a porta 4317, né? O OpenTelemetry Collector você poderia direcionar isso ao invés do tempo direcionar isso pra um container aí, pra um ambiente aí do Jaeger, né? Então, daria pra você fazer isso. Não confundam OTLP aqui, pessoal, que é o protocolo utilizado pelo OpenTelemetry com OLTP que é Banco de Dados Relacional. Grosseiramente falando. OTLP é OpenTelemetry Protocol, beleza? Protocolo aí que é usado pelo OpenTelemetry. Beleza? Deixa eu voltar aqui, peraí, beleza? Aí a gente vai ter aqui o Prometheus, né? Ele depende aí do Prometheus pra coletar métricas, tal? Quer falar alguma coisa, Luiz? No LGTM, quem dá lugar ao Prometheus é o Mimir. É o Mimir, que é uma solução do Grafana também. Mimir é quase uma extensão em cima do Promivius, né? Só que pra métricas de longa duração, tá? Então o back-end dele tem histórico, tem umas coisas diferentes, então... Mas ele é baseado no Prometheus, tá? A ironia da história é que Prometheus... Eu não sei se era um deus ou um semideus da mitologia grega, é o cara que ensinou o uso do fogo pros homens, né? Daí, o que que acontecia? Acorrentaram ele lá num pedaço do Monte Olimpo, vinha todo dia uma águia gigante lá que era bicho de estimação dos eus e devorava o fígado do cara, né? E por que o fígado? Porque o fígado regenera. Daí, no dia seguinte, a águia vem de novo ferrar a vida do cara, né? Como castigo, né? Então, a história é essa. Aí, o que que o pessoal fez, né? Vocês podem reparar que alguns serviços do Grafana, como o Loki, né? Log, né? Tem nome de deuses nórdicos, né? Então, Mimir é um deus nórdico. Eu descobri... Eu falei, mas que porra de termo que é esse, né? Eu falei, o que é Mimir, né? Eu pesquisei, falei, ah, o nome de um deus nórdico. Ah, tem Loki também, então, acho que o pessoal do Grafana prefere deuses nórdicos, né? É isso aí. Enfim, momento cultura inútil. Vai ter aqui o Grafana Lock, a porta do Loki é a 3100, né? Vai ter o Pronteio, que é um agente aqui para processar logs aqui do Grafana Lock, né? Você pode traçar... Claro que não é a mesma coisa, né? Mas traçar um paralelo, né? Você usa o Kafka e tem o Zookeeper. O Loki depende do... do Pronteio, beleza. Aí vai estar o Grafana aqui, como eu sempre brinco, né? Pelo amor de Deus, né? Isso daqui é só para teste, né? Não vai subir com... essa variável de ambiente em produção, né? Beleza? Então fica a dica aí, pessoal. Ok. E vai ter aqui um container do Postgres, ele vai usar esse script aqui na inicialização, e vai ter aqui um container do Revit MQ, beleza? Está tudo com configuração. Um ponto importante, tá? Está nascendo o Revit MQ 4 com a MQP 1.0 e está nascendo o Library Nova de acesso ao Revit MQ baseado em a MQP 1.0, tá? Diferente da última live que eu falei que não tinha diferença, cinco dias depois saiu o benchmark mostrando diferença, tá? Inclusive... Outro cliente, outro fluxo. A biblioteca que eu estou usando já usa o Release Candidate dessa biblioteca do Revit MQ para fazer aí... Não, é... Release Candidate é a outra. Ah, sim. É, está certo. Está certo. Ele está no 8, se não me engano. Então, está aqui, pessoal. No caso do Grafana, vocês podem ver aqui que tem esse game aqui do Grafana Datacersis, né? Então, vai ter algumas configurações aqui, né? Eu peguei da documentação do Grafana, claro. Você dá uma pesquisada aí, vai ter as configurações. Mas teve uma coisa muito importante que eu fiz aqui nesse script que foi o seguinte, né? Eu falei de trace e falei de log, né? O que é importante destacar aqui, pessoal? A gente tem aqui esse exemplo, né? E olha aqui, ó. Filter by trace ID. Eu coloquei true aqui. Se eu não me engano, veio false. E filter by spam ID true. Por quê? Quando a gente fizer isso, e se a gente tomar um certo cuidado na forma como a gente gera os logs com o lock, se você está no spam, né? Que é uma atividade dentro do trace, né? E clicar nela, vai aparecer um botão lá no próprio Grafana para você abrir os logs específicos daquela atividade. Então, mais uma coisa aí que eu fui achar um cara lá no Revit, no Stack Overflow reclamando do Grafana e outra pessoa foi e respondeu, né? Então, fica aí esse alerta. Se você quiser criar no dashboard essa integração trace log aí usando a stack do Grafana, esses dois parâmetros aqui são bem importantes. Se não, dá para você fazer aqui uma custom query também. Mas eu fui aqui por esse caminho. Beleza? Ok. Deixa eu pegar aqui, então. Vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu rodar aqui a gloriosa API de contagem, né? Tão xingada, mas também tem gente que curte, né? Porque é um exemplo simples aqui. Eu consigo mostrar de tudo. Escalando, integrando com a solução de observabilidade, enfim. O que tem aqui de interessante para a gente ver, pessoal? Olha a quantidade aqui de coisas que eu acabei adicionando. Está aqui o Entity Framework para Postgres. Está aqui o pacote do OpenTelemetry para Postgres. Tem vários pacotes aqui do OpenTelemetry. Esse é importantíssimo, né? Que é o OpenTelemetry Protocol, né? E se vocês olharem aqui, não tem aqui o RabbitMQ Client. Eu estou usando o RabbitMQ Client OpenTelemetry. Essa versão aqui que está em release Candidate 1. Ela já vem aqui com uma versão que eu acho que deve estar em preview aqui do RabbitMQ Client novo, né? E daí, se eu fosse usar a versão estável do RabbitMQ, não ia funcionar aqui com esse pacote aqui para o OpenTelemetry. Então, deixei vir o que está configurado como dependência aqui desse pacote para conseguir fazer aí a instrumentação. do Serilog, pessoal, tem... Você vai falar eu vou fazer um negócio com lock aqui, beleza. Claro, você vai ter que pegar o sync aqui para lock. Mas isso daqui, pessoal, aquela configuração que eu mostrei aqui para vocês, ela depende, no caso de .NET, desse Enricher aqui de spam. Ele vai colocar justamente o Trace ID e o Spam ID. Isso daqui não é gerado automaticamente quando você configura o lock aqui na sua aplicação, beleza? Respondendo, Renato. Oi? O webchame aqui o client 7.0 release candidate 1. Ah, beleza. Que seria o que o OpenTelemetry aqui está usando, né? Isso. Beleza. Aí, pessoal, vamos pegar esse pacote aqui, vamos abrir lá no Nougat, dar uma olhada lá no nosso amigo Nougat, beleza? Está aqui, ok. Abrimos aqui o Nougat, está aqui o OpenTelemetry, release candidate, beleza. Daí, olha a quantidade aqui de downloads, né? Baixa, né? O projeto... Vê as dependências aí, se tem aí, o Nougat. Cadê? Ah, está aqui. Opa. Ah, está aí. Está aqui. Os dois downloads e o... Oi? Você conhece o Nougat Package na Explorer? Aquela aplicação parece que top? Não, eu uso uma extensão do VS Code. Ele vai baixar aqui, será? Sim. Ah, trouxe aqui no browser. Que maneira, igualzinho. A dependência está diferente, não. Está mais parecido. Ah, mas é interessante, eu não conhecia aqui, eu vi aqui, eu nunca clicava, né? Mas, dá para a gente dar uma navegada. É essa interface no desktop, entendeu? Sim. Eu uso muito para ver mudança de library. A biblioteca mudou? Quero ver o que tu quer olhar dentro dela? Show. Ajuda pra cacete. Eu acabo, em muitos casos, olhando na própria interface aí do Visual Studio, né? Mas dá para, você não precisa abrir o projeto, né? Você usa isso já e... E boa, né? Show de bola. Tem as dependências aqui, pessoal, como a gente viu, né? é, acho que até vale a pena... Você não tinha usado aqui no browser, né, Luiz? Não, nunca. Nem sabia que tinha aí. É, então, isso daqui a gente vai acabar gerando um corte aí, porque pode ser útil aí para a galera, né? Eu acho que vale a pena fazer uma live só de ferramenta, cara, só de... Sim? Só de ferramentinhas. Sim, dá, tem muita coisa. Uma ferramenta que eu uso direto, que eu mostro para todo mundo, é aquela .NET Outdated. Aquela ferramenta é... Não sei se você já usou, aquela que você roda... Já vi você usando. É, ela consegue pegar, falar, olha, tem package, tem vulnerabilidade aqui e tal, e... ajuda demais. Tem muita ferramenta boa, é... Isso é legal. Demais. Vamos ver de fazer a live aí, então. Pessoal, então, está aqui dois downloads por dia, coisa e tal, né? Dos dois downloads de hoje, fui eu que cumpri a cota. Não, um fui eu. Ah, então, foi eu e você. Enfim. Eu baixei aqui no que a gente vai explorar. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhada aqui no código? Eu procurei aqui, pessoal, colocar as referências, documentação do OpenTelemetry, como integrar o OpenTelemetry com o Jaeger e grafando a tempo em .NET. Então, está aqui, eu peguei aqui, né? Eu tive que pesquisar, né? Daí, putz, está falando aqui do nosso amigo Jaeger. É quase a mesma coisa, pessoal. Então, eu usei isso com base, mas daí eu mostrei aqui, né? Como fazer isso com .NET. O que acontece? Eu já tinha mostrado em lives anteriores, isso em tese ainda é válido, né? Putz, eu não vou usar ainda esse pacote que está muito incipiente, não dá para mudar a biblioteca do Rebbit também, que não está estabilizado. Você pode pegar aqui esse exemplo que eu fiz, tem um link lá, né? E o que acontece? Eu tive aí um certo trabalho, né? Eu peguei aí o exemplo deles, né? Vocês podem ver aqui, né? Está adicionando aqui a instrumentação do OpenTelemetry, mas o trabalho chato que foi preciso fazer foi o seguinte, eu tive que usar aqui o conceito de Context Propagator, né? Então, foi usado isso daqui, pessoal, tem toda a implementação aqui, então você tem que criar aqui uma atividade, daí você tem que adicionar aqui o contexto dela, dar um inject aqui, isso daqui vai adicionar todas essas propriedades como parte do header da mensagem no Rebbit MQ, aí aqui eu fiz um negócio aqui para pegar o trace e jogar como propriedade do header, né? Na verdade, eu peguei, né? Eu fiz algumas adequações aqui, mas eu peguei e o exemplo mais antigo do OpenTelemetry, né? Então, putz, dá aí umas 40, 50 linhas de código só para conseguir instrumentar aí o uso de mensageria, né? Beleza, aí o que que a gente pode fazer aqui agora, pessoal? Se vocês olharem, né? Eu tive que, isso daqui é da documentação do Rebbit MQ. Aí, olha que coisa irônica, né? Se a gente for no Nugget aqui, você vai falar, ah, tá aqui o search repository, né? Vai ter a documentação aqui. É o repo aqui da biblioteca, né? Daí você fala, putz, mas onde achar alguma coisa aqui descrevendo isso? Daí eu comecei a fuçar, olhei aqui, tava em projects, daí tem um readme aqui bem limitado, né? Falando, olha, você tem que criar o composite text, map, propagator, setar ele aqui no startup da aplicação e chamar o ad habitmic instrumentation. Tem aqui o equivalente pra console, só que eu não, eu consegui fazer essa instrumentação, né? Gerando mensagens pra fila, mas não deu muito certo consumindo, eu vou tentar dar uma revisada aí depois, mas fica aí pra uma live futura e provavelmente numa live futura essa biblioteca vai ter evoluído mais, beleza? Mas enfim, tá aqui, beleza, eu usei isso, vamos olhar aqui o código, né? Então tá aqui o composite text map propagator, né? Posso contar uma coisa feia que eu faço? Fale. Eu vou, eu vou, vira e mexe, eu acho essas implementações lá dos da implementação do eShop on containers. Por quê? Como é tudo Microsoft em geral, você de lá consegue pegar a galera conversando sobre boas práticas com outros projetos, entendeu? Sim. A aplicação deles é risível, beleza, entendo, mas pegar dali a parte de tracing me chamou a atenção que é legalzinho, entendeu? Sim. Legal. Daí aqui, pessoal, primeira coisa, né? Eu vou configurar aqui pra aplicação seri-log, né? Vou pedir pra escrever no console e vou pedir pra direcionar os logs aqui pro lock. Então, eu vou passar aqui o local host, se eu não me engano, é 3100 a porta do lock. Isso daqui mesmo, 3100. Beleza. E aqui um ponto importantíssimo, pessoal. Esse use in database, até perguntaram hoje no corte que eu subi, por que que você colocou isso? Coloquei isso só pra mostrar que dava pra colocar, né? Você pode colocar aqui lock label, na verdade, é um dicionário. Aqui você pode colocar o atributo que for, só que o service name, pessoal, escrever exatamente assim, minúsculo, service underline name é fundamental pra que consiga identificar e amarrar o log com trace, beleza? E outra coisa fundamental é esse enrich with span, né? Que eu tô pedindo aqui pra incluir aqui essas informações que vai ter justamente lá a parte de trace ID, span ID, pra gente conseguir trabalhar, beleza? Ele vai dar um create logger aqui, maravilha. Vai adicionar aqui o entity pra trabalhar com postgres e daí aqui a gente configura o open telemetry, né? Como eu tô partindo do uso de portas default, não passei nada diferente aqui. Ele vai exportar pra texto, então pode ser útil pra você tentar observar ou às vezes até acompanhar um pod, alguma coisa, ver o que que tá exportando pra texto e tentar fazer um troubleshooting. AdRabbit MQ Instrumentation, Instrumentação do AspNet Core e aqui eu tô passando o service name e o service version. Então, por isso que é importante, né, pessoal, o service name aqui, claro que tem que bater com esse service name, beleza? Aí, ok, coisas típicas de uma API. Sabe o que eu tô pra abrir isso na Microsoft? O que? Service name, service version sem implementação da Microsoft. É, seria bom, né? Eu acabei criando aí uma biblioteca pra fazer isso. Faz sentido, uma classe, faz sentido, né? Sim. Mas, porque eu acho que... É, pois é, o construtor de library podia fazer isso, entendeu? É assumir que pode vir de lá ou você altera. É, porque daí dá pra usar, de repente, até a parte de ser esse generator pra simplificar isso. Sei lá. Pode ser. Uma possibilidade. Daí tá esse message sender que a gente viu lá, a versão antiga. Vocês vão ver melhor aí. Eu acabei chamando esse use serilog request login. Beleza. Ok. E o que a gente pode ver aqui agora, pessoal? Vamos ver aqui o tracing, né? Eu criei aqui, né? Acabei deixando fixo, coisa e tal, né? Mas, como o Luiz falou, se a Microsoft desse aí alguma opção pra isso, ajudava. O que eu fiz aqui que foi necessário, o activity source, pessoal, isso daqui é uma classe de system diagnostics que o OpenTelemetry pra .NET consegue entender o uso dele e compreender que quando você dá um start numa nova atividade, você tá criando um novo spam, né? Então, uma linha de tempo dentro do seu trace. Beleza? Então, tá aqui isso. Ok. Beleza. Tem isso daqui. Maravilha. Eu vou focar aqui no controller, pessoal, mas só pra... Duas classes, na verdade, o controller, né? Vou pegar aqui, eu tô criando aqui duas atividades, né? Então, o activity 1, gerar valor de contagem, ó, dou um set tag, então vai ficar um atributo lá com esse valor, e eu dou um stop aqui, né? E depois eu crio aqui o activity 2, né? Claro, coloque um using aí pra dar o dispose aí, depois. se você não dá o stop, o start você vai dar, né? Sempre. Mas se você não dá o stop, com terminar o escopo aqui de execução aqui desse objeto, ele automaticamente vai fazer aí o stop pra gente. Beleza? Então, tô passando aqui mais alguns valores, né? A título de, vamos assim dizer, de informativo, né? Mas de repente você poderia colocar algum ID, alguma coisa de negócio pra você analisar lá no seu trace. É uma coisa aí bem interessante, principalmente se você estiver tratando aí algum tipo de transação, né? E finalmente, pessoal, ele vai pegar aqui, né? Ele vai fazer o insert aqui na base, beleza? Se a gente olhar o insert, não é pra ter código nenhum aqui de de instrumentação, mas como a gente configurou lá o SeriLog, vai ter Midware por trás rodando, né? SeriLog e OpenTelemetry, obviamente, né? Então, vai ter logs e vai ter trace aí sendo gerado. E daí ele vai pegar aqui, vai dar o send message, né? Esse send message, ele tá aqui nesse objeto, né? E olha aqui que interessante, pessoal. Precisava dar um start activity aqui? Não precisava. Por que que eu dei start activity pra conseguir amarrar esse log aqui com a atividade que tá relacionada aqui à fila, né? Então, eu vou mostrar isso no dashboard aí pra vocês. Mas, vocês podem ver aqui, pessoal, não tem aqui mais código do OpenTelemetry como no exemplo anterior. Então, esse envio de mensagem que é feito aqui já vai ser capturado automaticamente. a dificuldade que eu tive aí pode ser que foi vacilo meu, eu vou dar uma revisada depois, né? Mas, muito provavelmente pode ser que ainda não esteja 100% pra consumidores. Mas, enfim, eu vou pegar aqui e rodar essa aplicação. Eu vou fazer um teste depois com a biblioteca do Luiz. Vamos ver. Apesar que pode ser que quebre, né? Por causa do OpenTelemetry. Não sei, não sei. se você for fazer alguma mudança nela pra usar o OpenTelemetry você avisa aí que eu já testo daí, hein, Luiz? Beleza, vai rodar aqui, pessoal, maravilha. Vou pegar aqui, ok. Beleza, vou pegar aqui, né? A gente vai mandar aqui as mensagens, maravilha. Ó, deu algum erro? Ah, já sei. É só subir os containers, né? Caramba, né? Não tem container, ia dar erro. Beleza, inicializou aqui. Vamos rodar de novo aqui o nosso ambiente, né? Tá aqui, pessoal, Swagger. Vou mandar aqui umas requisições aqui pra gente ver. Ué. Que estranho. Ah, agora foi. Acho que não tinha terminado de inicializar o serviço. Beleza. O Gafana, pessoal, ele vai estar na porta 3.000, né? Claro, aqui, como eu já falei, vai estar sem segurança, né? Como que a gente pode visualizar aqui, né? A gente pode ver aqui direto em explore, né? E ele vai ter aqui as fontes de dados aqui. Putz, deu vira e mexe, dá algum bugzinho assim, às vezes, com o Visual Studio. Vou rodar aqui pela linha de comando mesmo. O Visual Studio já deve estar cansado a essa altura do dia também, né? Tá rodando aqui, beleza. beleza? Caramba. Deixa eu pegar aqui, barra contador. Então, tá aqui, beleza. Vamos pegar aqui agora o localhost 3.000. Beleza. Pega aqui o localhost, maravilha, vai estar aqui o explore e vamos dar um search aqui. Olha aqui, já estão os logs, né? O que esses get aqui é? É do próprio swagger mesmo que foi gerado. mas vamos clicar nesse daqui, pessoal, pra gente ver, né? Deixa eu dar um F11 aqui, tela cheia, beleza. Deixa eu pegar aqui daí também, pessoal. Voltei. Ó, Luiz, deu certo, cara. Boa. Ó, eu usei aqui, né, a visão aqui do tempo, né? Tô dando um explore aqui, ó. Conexão com o tempo. Olha aqui, ó. Tá aqui a parte de banco de dados e tá aqui a parte de publicação no Habit MQ, né? Olha que interessante, né? A operação mais rápida foi o envio aí pro Habit MQ, né? Isso aí. Olha que bacana, pessoal. Se a gente clicar aqui, a gente clicou aqui, né? Ele abriu aqui o trace detalhado aqui do lado direito, né? O que é bacana a gente ver aqui? Vamos pegar aqui, por exemplo, se a gente clicar aqui, né? Tá aqui, ó. Spam atributos. Vocês lembram que eu criei um atributo? Claro que não ia estar na biblioteca algo como horário e valor atual, né? Então, tá aqui, né? A gente criou aqui um spam customizado dando aquele start aqui, tivit, e tá aqui o log aqui, o log não, né? Os atributos aqui que a gente colocou, né? Muita gente esquece disso, Renato. Deixa eu pontuar uma coisa. Pra que que serve isso, tá? O que que você bota aí, tá? Muita gente questiona isso. ID de cliente, ID do usuário, ID de... Informação de negócio, que seja útil pra você trilhar, né? Bom seria ter valor, no caso de pedido, valor total do pedido, quer dizer, a soma do caro, o valor do carrinho, coisas que te dê números, que te dê indícios, pra que você possa fazer troubleshooting. Se aqui tem um exception, tem um erro, dá alguma cagada no processamento, você consegue, com base nesses IDs, remontar o request. Essa é a missão desses IDs. Vai botar CPF? Nunca. Vai botar nome do cliente? Nunca. Vai botar... Não. Mas os IDs, você pode botar, porque só quem tem acesso ao banco consegue ter essa informação, tá bom? É, inclusive tem outro ponto aí, isso daí pode ser útil também em uma situação de detecção de fraude, né? Que você vai tentar analisar tudo o que aconteceu, né? Isso. E algum dado aí que vem pode te ajudar aí nesse processo, né? E, por exemplo, pessoal, coloquei aqui o gerar valor contagem, tá só aquele campo lá que a gente logou. E se a gente pegar aqui da fila, né? Tá aqui, olha, isso daqui foi a própria biblioteca que fez pra gente, então foi um publish, coisa e tal, né? Cadê a routing key? Routing key ali, key e testes. Massa. Então, maravilha, pessoal. Cadê a check change, default, tá bom? Então, bem tranquilo, isso daqui já foi a própria biblioteca que fez pra gente, né? O consumo deu problema, Luiz. Eu vou ver se eu dou uma retrabalhada aí. Eu vou tentar fazer direto com a sua biblioteca teria que mudar. Eu vou tentar amanhã ou depois eu vou te informando aí. Olha que interessante, pessoal. A gente fez a instrumentação aqui do Postgres, então isso daqui já foi capturado pra gente automático, né? Então, tem uma situação meio esdrúxula que envolve application sites, que é, por default, ele só loga comando de SQL Server barra Azure SQL. Eu não lembro, eu preciso dar uma revisada, mas as últimas vezes que eu pesquisei não tinha isso ainda. Você tinha que dar uma volta lá pra conseguir instrumentar Postgres ou MySQL. Se alguém aí que tá assistindo a live aí chegou a tentar ver alguma coisa com Postgres aí ou MySQL, eu vi o que já tá fazendo, até responda aí no chat, que daí eu até vou dar uma olhada esses dias, pessoal. Mas, enfim, essas bibliotecas de OpenTelemetry, putz, eu tô usando Redis aqui, tô usando MySQL, eu tô usando Oracle, SQL Server, Postgres, ela captura tudo, pessoal. Então, pra você saber o que que tá sendo feito, aqui nesse caso foi usado o Entity Framework pra fazer isso, então ele dá um Insert e dá um Returning ID. Por quê? Pra ele devolver no objeto, objeto que você adicionou no context e salvou, você já devolveu o ID desse objeto, ok? Beleza. Então, tá aqui, maravilha. Daí eu falei de logs, né? Vamos pegar aqui o negócio que a gente fez aqui, né? Logs for this spam, né? A gente deu esse send message fila, né? O que que acontece? Se a gente olhar aqui, vamos pegar essa classe aqui mesmo, olha aqui, ó. A gente tá mandando aqui, ó, envio para fila, papapá, né? Vamos dar uma olhada aqui, se a gente clicar, olha aqui, ó. Tá aqui, só tem essa mensagem de log, né? Dentro dessa, dessa atividade, mas, vocês podem ver aqui, ó, RabbitMQ, envio para fila tal, concluído, né? A gente pode, eventualmente, vamos pegar aqui, né? A gente começou, deixa eu parar aqui a aplicação, a gente testa de novo. Ó, tá aqui, envio para fila, beleza, inicio a atividade aqui. Vamos pegar aqui, a gente copia isso, cria uma segunda mensagem pra vocês verem a utilidade desse recurso, né? Iniciando, envio para fila. Deixa eu apagar isso daqui. Puxar aqui pra baixo, depois do que o name aqui, pra gente... depois eu comito isso daqui pra vocês. Beleza, tá aqui, ok, vamos rodar aqui de novo a aplicação. Aqui, pessoal, ele gera essa instrumentação em modo texto, claro, né? Aqui, pra você conseguir visualizar o que seria um trace, pegando aqui o trace ID e tal, né? Dá um certo trabalho, né? Mas, de repente, você conecta, não pode, tá analisando os logs, pode ser útil também essa representação em modo texto aqui do OpenTelemetry, ok? O meu conselho é transformar esse feature flag e usar isso de configuração. É, porque, assim, vai ter custo, né? De gerar isso, né? E dá pra você, de repente, ativar no troubleshooting e depois desativar, né? Vamos rodar aqui, oremos, vamos pegar aqui agora. Não, é pra dar certo isso daqui, pelo menos, eu tenho ciência que é pra passar. Vamos pegar aqui, tá aqui isso, beleza, barra contador, ok. Tá aqui, geramos aqui algumas mensagens, vamos pegar aqui, localhost 3000, né? A gente tinha até falado de data sources, né? Olha a quantidade de coisa que tem, né, Luiz? Uhum. É coisa que não acaba mais, né? De tudo quanto é... Pena que MongoDB é pago. Jura? É. Que bosta, hein? É, vou ficar puto da vida com isso. Olha o MongoDB aí, clica aí. Lamentável isso, hein? Ah, foda, né? É, fiquei puto da vida. É, se você tá usando o Mongo no Azure, eu acho que talvez dê pra contornar pelo Cosmos, né? Ou por alguma coisa que você faça usando o Azure Monitor, mas não, é o ideal, né? Pois é, fiquei puto da vida com isso. Tem... Tem algumas coisas minhas que não precisava ter algo relacional. sim. É, dureza, cara. Tem muita coisa aqui, pessoal, tem coisas de A aqui, tem o Open Gemini aqui, putz, tá... Assim, é fantástico, né? Então, você tem aqui plugin pra... Tem ferramentas aqui que a gente sequer imagina o que que seja, né? Eu analiso meu faturamento por ele, tá? Meu faturamento tá no Grafana. É, então. É, olha pro banco, poxa... Eu falei de dinheiro aí, pessoal, o Luiz já teve a mesma ideia, o Luiz só não criou aí o dashboard dele aí pra analisar os milhões de reais que entram. Ah, milhões, entendi. Mas, enfim, pessoal, vamos mudar aqui do Grafana pro tempo, do lock pro tempo, né? Vamos pegar aqui, olha que interessante, eu acabei não mostrando, né? Mas a gente tem aqui, né? Essa parte aqui de contador, né? Então, tá aqui, né? Vamos pegar aqui o que foi gerado, né? Então, só tem uma API aqui, mas se tivesse uma outra API, já mostrei isso numa outra live, né? A gente ia ter toda essa comunicação aqui, se tivesse N aplicações, isso daqui ia virar a famosa estrela da morte dos microsserviços, né, Luiz? Exatamente. E beleza, né? Então, a gente já viu aqui coisa e tal, só que daí a gente colocou aqui duas mensagens, né? Vamos pegar aqui, olha. Aqui, duas mensagens, né? Então... Agora, por que que isso tá aí, por que que tá em JSON, você não tá vendo detalhe? Expande esse detalhe aí, expande essa linha. Expande a linha pra ver se ele mostra pra você em... Ele tem um formato tabela aqui também. Não, ele tem que expandir isso pra você, cara, tem que ter algum formatação faltando. Não, 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 não tem indício ponto, tá? Mas isso aí não era pra tá, não era pra tá assim, entendeu? Era pra tá expandido como se fosse cada coluna, cada dado uma coluna, entendeu? Ah, Tem uma formatação qualquer que falta aí, não sei onde, não sei se é na ingestão ou na... em algum lugar. Só se for Preify JSON ou não. Isso daqui. Eu acho que não, cara, eu acho que não, tá? É pra você conseguir pegar um detalhe desse e filtrar, entendeu? Tipo, um atributo desse e filtrar. Ah, sim, saquei. Você fala assim, request ID, por exemplo, request ID, tá vendo aí na sua tela? Sim. Você pega o request ID e filtra o request ID. Quero ordenar o request ID. Quero fazer alguma configuração que provavelmente se faria lá no Gafana Data Source aqui, ó. Pode ser no Data Source, pode ser no Telemetry, no Collector, pode ser na ingestão, pode ser em alguns lugares. Depois se você descobrir, a gente mostra de novo numa outra live. Isso, isso. Mas enfim, pessoal, isso daqui já resolve a vida aí de muita gente, né? E, assim, por exemplo, né? Vamos pegar aqui outro trace, né? Tá aqui, ele vai trazer, né? Então, se você clicar aqui em cima, né? Que seria toda a operação, vamos clicar aqui, a gente vai ter daí todos os logs aqui que foram gerados, né? E, assim, o que eu acho interessante é que você pode filtrar, né? Então, vê tudo, vê sua parte, né? Então, é bem fácil. Diga. É bem fácil? Continua, por favor. Não, é bem fácil, você pode usar queries aqui também, né? Então, tem o, ele chama aqui, né? De trace-quiel, né? Que seria uma linguagem aí para filtrar traces. Putz, é uma ferramenta aí poderosa. E essa visualização que a gente tem no tempo, né? No vídeo aí, que subiu hoje no canal do Outnet, dá para ter o mesmo tipo de visualização aí com o Jaeger, né? Que a gente mostra no vídeo, né? Enfim. Eu achei bacana, né? Eu já tinha falado em outra live sobre o tempo, né? E daí eu falei, ah, deixa o, vai ter RabbitMQ? Deixa eu ver se tem um pacote já para RabbitMQ. Daí, não sei se você já sabia que tinha esse pacote de OpenTelemetry, mas eu achei interessante, surgiu aí a, essa possibilidade aí de mostrar. Eu tentei, né? Eu tinha feito ontem essa demo aqui, então estava tranquilo. Daí eu falei, putz, deixa eu tentar durante a live fazer também o Consumer. Não deu muito certo, né? Mas numa próxima live aí a gente testa mais e evolui. Só isso eu acho que já deu uma hora aí falando, hein? Uma live dentro da live, hein, Luiz? Isso aí. Tem um ponto importante, gente, que muitos de vocês estão preocupados com o WatchNet Aspire e olham para esse desenho do que o Renato mostrou com o Grafana e ficam comparando. Porra, mas eu gosto do dashboard do Aspire. O dashboard do Aspire está limitado a 10 mil registros. É uma configuração, tá? Ele não tem um database de armazenamento. Ele não é feito para produção. Importantíssimo aqui, né? Aqui a gente tem .NET, RabbitMQ e Postgres. Mas assim, você poderia ter uma API que está em .NET, se comunicando com o Worker Service que foi criado em Java, que daí chama uma API que está em Node. Mas ele é compliance com todos, porque ele é o PQ. Ele é compliance? Não, beleza. Ele é um back-end e o PQ. Mas ainda assim, o que acontece? Por que o pessoal gosta tanto de usar Grafana nas empresas? Porque é uma visualização única para tudo isso aqui que ele oferece de possibilidade. Ainda mais em banco de dados. Eu posso agora juntar com o meu banco de dados e fazer uma query que correlaciona exemplos de negócio em banco com os seus logs. Sim. Assim, tem uma quantidade de fontes de dados aqui enorme, pessoal. E claro, API REST é sempre um coringa nessas horas. Você tem uma API e você consegue chegar nos dados também, né, Luiz? É isso aí. Beleza? Beleza? E aí? Obrigado.